Foi um acidente de trânsito que tirou a vida do pai do Jó, o seu Francisco Nunes de Araújo, que tinha 75 anos. Ele foi atropelado há dois anos enquanto fazia caminhada. Nessa caminhada que ele foi fazer, ele foi e não voltou. Minha mãe preparou o cafezinho da manhã aqui, tudo certinho pra ele, e ele não voltou mais. E aí começou a se preocupar, ele ligar pra gente, né? Todo mundo trabalhando, e ela ligou. Meu filho e seu pai não se encontram mais, e a gente começou a procurar e não encontrava mais. E até hoje, a dor da perda ainda é muito forte. Pra gente é muito triste, né? Porque você perdeu uma pessoa assim, da família, uma pessoa que a gente ama muito. Se for uma pessoa assim, for um caso de doença por acaso, a gente se prepara e vai se preparando psicologicamente, né? Agora ele não, foi um acidente, uma pessoa assim que estava vivendo, batalhou muito pra chegar onde chegou. O número de mortes no trânsito é impressionante. Em 2018, 176 pessoas morreram em Goiânia. E só nesses sete meses de 2019, 97 pessoas já perderam a vida. Dados de um programa municipal chamado Vida no Trânsito, mostram que dessas mortes, 83% são homens, entre 20 e 29 anos. 51% ocorrem no local do acidente, e quase 70% estavam de moto. Tem muita sequela, tem no braço, tem a perna. De acidente de trânsito? Trânsito. Em todo o mundo, o Brasil está em quarto lugar no ranking de pessoas que morrem no trânsito. Perde apenas para a China, Nigéria e Índia. Por aqui, acidente de trânsito é a terceira maior causa de todas as mortes. E o que mais faz acontecer é realmente a imprudência do motorista. Por exemplo, o excesso de velocidade está presente em quase 70% dos acidentes com mortes. A conversão em local proibido ou sem a devida atenção é outra causa significativa. Neste caso, ocorrido em abril deste ano, o motociclista morreu na hora. Em seguida, vem o avanço do sinal vermelho ou do pare. E o mais comum de todos, o uso do celular enquanto dirige. A pessoa, ela distrai e quando ela perde o controle do veículo, quando vê ela, principalmente, é choque em objeto fixo. Para evitar acidentes, a fórmula não é mágica. É até simples. É só cumprir a lei. A legislação, uma vez que a pessoa segue, ela vai viver em harmonia com o trânsito. Sai de casa mais cedo, ser mais tolerante. Pensa numa família feliz. Hoje eu não tenho mais essa felicidade porque a gente senta a falta dele aqui, né?